e às vezes não adianta vai com deus irmão uma data que manda 16 79 que que é exército policial alguma coisa pode ser polícia mano aí a pose né e assim que a gente comentou da data mano teve o barulho foi em seguida mano um estouro não sei se eu estou com um vidro foi foi mas aconteceu alguma coisa que vocês tá sangrando aqui velho e eu tô sangrando tá tá sangrando a cabeça mano é um galpãozinho aí também e uma olhada aqui nesse combo aqui ó e a cadeira aí a cadeira mexendo tá mexendo sozinho deixou sozinho é sério mano a gente virou aqui tava você não viu nada aí você não viu também tá chegando aqui agora você tava aqui já um bom ó panelists e oi o conseguiu uma por uma norma e ai nunca não tem nada aqui no local um red brick é um mapa né Mano, se esse aqui é um mapa, a gente consegue bolar um plano agora, mano? Os galão aqui, né, velho? É, todos aqui, louco. O que foi, né? É uma chave, né, velho? É uma chave mesmo. Chave? É uma chave mesmo. Pega, pega aí, pega aí. Consegue pegar? Não, achou uma chave, velho. Será que tem mais? Deixa eu ver. É antiga, mano. Aparece, mano, a entrada da porta do laboratório. Eu vou dar manhã no laboratório, mas se a chave foi de lá mesmo também, né? Será que é ele, velho? Senhor, a gente não quer fazer mal algum. Senhor, você... Ai, mano. Vocês estão bem, hein, galera? Levanta aí, né? Oi, levanta, velho. Ou, tá bem mesmo? Tá bem? O louco, mano, você caiu com tudo ali, velho. Era? Era ali? Abriu. Bora, 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 bora. Vai, leva. Vai. E aí Bem Essas coisas aí, padrão de análise, acidez, gato... Composição, né? Composição da acidez... O que é isso aqui, velho? Condutividade... Ô, galera, cuidado... Onde vocês relam a mão, que parece que é coisa química aqui, mano. É, mano, tem bastante coisa aqui, tem até composição aqui. Olha isso aí, velho. Olha isso aqui, isso aqui, ó. Ô! O que foi? Eu fechei e abriu de novo. O que é? Eu fechei a porta, a porta abriu. Você é louco. Vai, vai, vamos olhar rápido, vamos olhar rápido. Vai, vai, vai. Ó, papelada aqui e tal. Tem bastante papelada aqui. Mas tem muito registro aqui, mano. Ah, mas tem muito, velho. Que coisa? Bom de óleo. Mano, tem até bom de óleo aqui, mano. Que fininho. De ventículo isso aqui, mano. Bom de óleo é de algum ventículo. Deixa eu ver. Tá vendo? Aqui, ó. Bom de óleo. Tá vendo? Ô, 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 ô. Isso aqui? Tá vendo? Ô, não era muito isso aí, não? Era o que o rapaz tava aqui, ó. O senhor tava ali. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, velho? Tá vendo? 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 É, mas pode não ser também, né, mano. Pode não ser também, né, velho. Porque aqui tem muito disso, né, mano. Ô, olha isso aqui, velho. Mas ele daí é afirado. Cuidado com o frio, velho. Cuidado também. Não, não, né? Não funciona com ele, né? Ô, mano, tá muito afiado isso aqui. Ô, olha isso aqui, galera. Mano, olha isso aqui. É normal. É normal. Mano, aparentemente aqui é só o lugar de teste deles aqui, no laboratório, né, mano? Tá vendo? Alguma coisa aí? Mano, cara. Mano, pera aí. Tem esses papel aqui, velho. Tem um monte de papel. Tem um monte de papel. Tem um monte de papel. Então, tá cheio de papel aqui, mano. Mas nada é muito interessante. Mano, bora. Acho melhor que ele fica aqui comigo pra me dar uma olhada, mano. Parece que tem alguma coisa nesse papel aqui, velho. Tem nada, mano. Posso ter nada, mano. Mas parece que tem alguma coisa aí. Eles não tão só jogado aqui, mano. Pode ser alguma coisa que eles têm falando aqui. Tem tipo umas manchas neles aqui, sabe? Quer ficar? Mancha. Mano, vamos ficar um pouco aqui e ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Quer... Quer dividir, mano? Eu fico aqui com o Natal, mano. Demorou. Eu fico aí também. Você fica? Você fica, então? Tá. A gente vai lá pra cima, naquele barracão lá, mano. Que a gente viu no mapa lá, não? Lembra? Aqui em cima? Uhum. Vamos lá, então. Bora. Mano, eles tão manchados, velho. Parece que tem alguma coisa aqui. Tenta ver contra a luz aí alguma coisa, mano. Oh, olha isso aqui. Mano, muito estranho isso aqui, velho. É normal ter tanta ferramenta assim, velho. Quem será que eles cortam com isso aqui, galera? Oh, tá muito afiado essas coisas, velho. Oh, Natal. Enquanto você olha isso aí, eu vou dando uma olhada em volta aqui. O que é essas coisas aqui? Vocês olharam essas coisas tudo aqui, mano? Aquela ali parece que é pimenta aqui onde eu tava vendo. Pimenta, velho? Sei lá, mano. Tem uma semente. Parece pimenta mesmo, mano. Mas... Usou quanto tempo que a pimenta tá aqui, velho. Que especiante, senhor, mano. Olha ali ali, gente. Tem copo, tem, mano. Olha o tanto de papelada que tem aí, velho. O que será que tem em tudo isso aí, mano? Olha ali. Olha aquele barracão lá, mano. Olha lá, atrás lá. Olha lá. Vamos lá dar uma olhada lá. Opa, tem outra casinha aqui, velho. Tem coisa aí, 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 velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Daqui de dentro? De dentro, velho. Ó, ó. Tem arranhão aqui. Tá arranhando. Desenvolveu? Não. Certeza, Thor? Não, eu juro que sei, velho. Respiração? Respiração. Tem que tomar cuidado então, mano. Deu daqui, velho. Deu daqui. Não, não. Conserve fechada. Tá fechado isso aí. Conserve fechada. Olha aqui, ó. Lacraram tudo. Tá tudo lacrado. Mano, vocês não escutou, não? Só eu escutei isso aqui. Não, mano. Respiração, mas escutou? Não, não. Certeza, Thor? Mano, juro que sei, velho. Tem respiração. Tá fechada essa porta. Dá uma olhada. Vê se tem uma coisa atrás. Não? Volta, Thor. Volta. Vem, vem, vem. Vou fazer o seguinte, mano. Será que tem essa casinha no caminho aqui, ó? Vamos dar uma olhada nela primeiro? Aí depois a gente vai pro outro. Pega a frente aí, mano. Pega a frente aí. Vai. Oi, oi. Sabe aquela luz negra aí, mano? Tá aqui, mano. O que você tá passando nessas coisas aqui, mano? Essa luz não tá dando pra ver, mas eu consigo ver que tem... A mancha e tem algum... Algumas coisas aqui, mano. Essa mancha aqui tá muito grande. Não é uma mancha qualquer. De alguma coisa que caiu, alguma coisa... Tira a lanterna. Tira a lanterna aí, ó. Parece que... É, parece que tem uma mancha mesmo, ó. Não. Não é aquelas manchas que derramam alguma coisa e mancha, sabe? É uma coisa que... Parece que tem alguma coisa aqui, mano. Quer apagar a lanterna aí? Apaga a lanterna aí, então. Vamos ver, mano. Ó. Tem coisa mesmo. Correndo. Vê se tá pegando aí. Deixa eu ver. Tá. O que é isso? Uhum. Número 6 aqui, ó. 06. Esse aqui parece ser um 72. Vira de lado aqui pra mim. Isso. 72 aí, ó. 72? Não parece um 72 aqui, ó. Parece. Tipo, faltando, ó. Um 7 e um 2, ó. 72. Será que é um 72, mano? Se as folhas aí não é... Juntando uma com a outra, não, mano? Uhum. Será que vai juntando isso aí, mano? Vai juntar elas? É, vira, vira essa daí. Não. Sei lá, velho. Tenta juntar essa daí nessa, então. É, vira assim. Isso. Agora tenta juntar com essa. Aparece um N. Forma um N isso aqui. Não, não tá certo isso aí, mano. Consegue. Não. CD. N6. Será que é isso, mano? CV, isso aqui parece uma vírgula, mas isso aqui tem continuação. Não, quer ver, ó. Pode ser uma... Deixa eu pensar, mano. Alguma coisa tem a ver, mano. Tem, tem que ter certeza, galera. Ai, ai, ai. Pera, pera. Acho que assim foi, ó. CV... Ai, 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 ai. Juntou, juntou. CV barra N igual 6. CV barra... CV barra N igual 6. 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 E agora? E então? Pode ser algum animal também em volta, né, velho? . . . . . . Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, velho. Vem, 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 vem. Quem tá aí? Quem tá aí? Ô galera, tá na escuta aí? Tá na escuta assim, mano. O que foi? Pode ser alguma coisa aí? Pode falar? Tá um barulho aqui, mano. No barracão, velho. Não sei o que aconteceu aqui, velho. Deu que tá estranho aqui, mano. Ó, nós encontrou uma coisa aqui mesmo. O Natan tava certo, velho. O que que é isso, velho? O que que é? Vai, vem, 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 vem. Oi, encontrou o que, mano? Encontrou o que aí? Vai, eu tenho que ver se algum de vocês sabe o que que é isso aqui. Na folha, mano, tem... Tá escrito assim, ó. Ó, CV barra igual a 6. CV... É, CV barra N igual a 6, mano. A gente não sabe o que que é isso. CV barra N igual a 6. Conhece alguma coisa? CV barra N igual a 6. CV é N igual a 6. CV significa chave, geralmente. Manda pra ele, manda pra ele. Manda pra ele aí. Eu acho que eu sei o que que isso significa, mano. CV, geralmente, significa a chave, mano. e número é o 6. CV... Chave número 6. CV é chave, barra, número 6. O número da chave pode ser 6. O que que isso quer dizer, mano? A chave número 6. A chave número 6. Fábrica, mano, onde costuma ficar algum quadro de chave, alguma coisa assim, velho? A chave número 6. Não, gente. Não, gente. Oi, eu geralmente, mano, ela fica na entrada. Na guarita junto com a guarda, mano. Geralmente a fábrica é assim, mano. Mas, na hora que nós estava no sentido aqui, eu vi algum... Ó, a entrada não é ali de onde nós veio? E quando ali é de onde nós veio, tem guarita, mano. No mapa... Tava? No mapa, tava, não foi? Bem, não. No mapa, tava. Ali ó, ali ó, ali é o portão também, a entrada, ó, vai ser algum portão É, manda, manda, manda pra ele, manda pra ele Na lousa, essa chave não tem nada a ver, mano Tinha um outro, distante, né, tinha um outro número 1 lá E tem outra entrada, mano, a gente já listou no mapa mesmo, tinha outra entrada aqui por cima A gente tá vendo daqui, ó, tem um portãozão e tem uma, que aparentemente é uma guarita ali, mano Se você quiser vir aqui e ver, beleza, a gente vai dar uma olhada então Eu acho que é, mano, porque no mapa tava escrito guarita lá, né, mano Tinha três portões, né A bola eu tô olhando na chave pra gente controlar, mano Não tem nada nela, não, deve ser outra Aqui é a parte da guarita aqui em cima Ah, tá escrito guarita mesmo, mano É Ó, é a guarita mesmo, ó, a gente tá aqui então Aqui o laboratório ali Então é só a gente sair aqui pra onde aconteceu ali tudo e vir pra cá Vambora Ó, beleza então, Lucas, a gente tá indo lá pra guarita, a gente voltou aqui no mapa pra dar uma olhada mesmo E tem, mano, agora que a gente tava vendo ali, tem escrito guarita mesmo no mapa Tá bom, mas beleza, a gente já tá indo pra lá já, qualquer coisa só avisa os meses Ó, viu? Está indo lá Tá indo lá Ó, ó Não, mano Isso aqui não tava no mapa não, mano Vamos olhar rapidinho pra ver o que é e os caras aí então agora ele tá aqui a entrada principal da fábrica ali onde a gente entrou deve estar saída que que é isso aqui ah é a balança mano é a balança aqui fora galera aqui dentro no caso né mas vamos pra lá ó ó o nome lá é eu acho que é o lugar mano depois que o K18 acusou ali mano então até agora não tem igreja não importa tem uma entrada uma entradinha mano não tinha não tinha não tinha já funciona ó nem se tivesse acho que não tá passando energia aqui mano os caras ou vieram aqui roubar ou cortou pra ninguém levar mesmo né trancada trancada tá trancada também dá pra ver daqui ó é dá pra ver a tanca passando aí consegui encontrar algum painel de chaves aí a janela quebrada isso vamos lá gordinho vai cobrindo aí mano lá de fora aí isso não tem nada mano os caras estão lá na guarita já mano olha lá gordinho como é grande mano tá lento tá fechado será que tem alguma coisa lá velho tem dois barros que não tá fechado então opa opa uma pombinha susto velho não tem nada ó tem outra entrada aqui mano será que essa aqui tá aberta ó parece que tem alguma coisa parece que tem ahn tô com clips aqui posso tentar abrir aqui você acha que dá vou tentar mano abrir ele tem tem bloqueado ó bloqueado ó os caras bloqueou aqui ó pra não entrar ó tem 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 negócio que puxar aqui tem puxou a turgência pros caras bloquear aqui mano deve ter alguma coisa aqui dentro com certeza tem alguma coisa tem alguma coisa vai aparecer mano aparece chave ó tem duas chaves da frente pode ser aqui então consegue abrir nata a gente tenta aí a gente tem a gente tem sempre um pouco aqui o anton fala é o seguinte vai tentando aí o rei vamos fazer uma ronda aqui em volta pra ficar de olho só mano se não encontrar nada esse barracão aqui mano é de madeira ó tem um caminhão o caminhão tá que tá em bom estado tá em bom estado tá em bom estado vou ouvir né mano então o caminhão tá até que em bom estado ó parece ter uma chave mesmo é lá ó sabe que conseguiu abrir? foi? legal ó ó tem um interruptor aqui galera ó tá mal eles cortaram tudo a fiação mano você lembra da fiação que eu falei pro cê dos potes? olha lá falei aqui ó a fiação termina aqui você lembra? então acho que cortou tudo né cortaram lá cortaram a geralaria mano ó olha lá você olha aqui ó tá inteirinho cortada a fiação disso aqui ó será que não dá pra entrar por dentro aqui? como assim? subir com uma escada aqui por lá verdade hein gordinho será que dá? aqui é aberto ali em cima? não sei lá é aberto né é aberto deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá mano se dá pra entrar aqui é subindo aqui não dá pelo tamanho né tem que ser uma escada se ele trazer uma escada aqui a gente consegue subir lá pra ver mano ó o barulho escutou? ó a última casa lá tem um barulho aqui ó o que é isso aí véi? ele não escutou não? nada? vai ria vamos 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 fica esperto aí portãozão aqui então mano tem coisa lá na ponta né hã? o que que é isso? ahn quem é você? calma a gente só tá só tá gravando um vídeo aqui você cuida aqui do local? ahn mano o que que é isso velho? calma seu irmão seu irmão é dono daqui? mano ele sumiu mano sai daí ou quem tá eu aqui em cima? você não escutou o cara falando aqui com nós não? cara? que cara? mano tinha um cara aqui ô Lucas você não escutei? cara mano tinha um cara aqui mano foi mano tô aqui? mano apareceu um policial aqui pra gente agora velho ah eu tava conversando com ele aqui mano eu acredito que seja o irmão do do dono daqui? mano parece ser ele velho como assim? da foto gordinho? da foto? que a gente achou? o mesmo da foto mano? que a gente achou lá no quartinho? mano eu achei que era uma pessoa velho até guardei a arma pra conversar mas aconteceu um barulho aqui distraiu a gente do nada eu olhei pra trás de volta e ele tinha sumido mano é louco toma cuidado aí velho toma cuidado pelo amor de Deus ah beleza então mano olha olha CD CD6 mano a chave tá lá de fora mas vocês tem certeza mesmo que você viu? tinha mano tinha um policial aqui velho conversou com o Yuri mano mano cuidado com esse papel aí mano a gente tentou nem entrar e ele tava do lado de fora mano dá pra ler? tá tudo rasgado mano Francisco mano senhor Francisco 21 do 3 de 89 89 nossa mano tá tudo rasgado né não sei se vai dar pra ler aqui não ó ó ó interferência mano fica atento em volta aí cuidado aqui na grade que ele tava aqui mano ó senhor Francisco eu consegui capturar aquela besta eu o prendi o que que é isso aqui? porão barracão eu o prendi no barracão e coloquei fogo lá provavelmente ela está muito muito ferido acabe com ele o mais rápido possível não podemos deixar ninguém saber ele é o anticristo assinatura mano você é louco velho ô Lucas é o seguinte mano encontramos a chave aqui tá aqui na guarita mesmo mano tá tudo ligando pra gente ir lá pro barracão um barracão que tá trancado ali tá ligado? tamo indo pra lá ó demorou a gente tá indo pra lá então a gente vai dar uma olhada só aqui no caminhão e a gente já desce lá beleza? beleza tamo indo pra lá então vamo lá vamo vamo lá atras bora bora cê é louco vamo lá 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 Ô, Cordinho, será que pode ser mesmo, mano, o da foto que a gente achou, velho? Então, mano. Irmão morto de 79, velho. O que ele tá fazendo aqui, mano? Espírita. Será? Aquele cara falou que tava escrito o quê? O anticristo. É, ele trancou um anticristo e botou fogo aqui no local. Deu pra entender, né? Se tiver coisa na água. Cadê a chave? Pra essa aí. Ah, mas tem uns bons aqui, né? É, então. Tá bom ver um aqui? Cuidado, hein, mano. Ô, ô. Respiração, respiração. Tem alguma coisa aqui? Viu, pega a direita aí. Vai, galera, vai olhar, vai olhar. Tem alguém aqui? Oi, isso aqui? Tá em bom estado, sim, mano. Tá? Tem alguém aí? O que é isso? Ô, barulho é esse? Nosso cara? Nosso cara? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. O que é isso, velho? Cadê? Galera? Nossa, mano. Mano, tem alguma coisa aí, velho. Tô, pega a chave aqui, ó. Vai, vai, vai. O barulho foi esse, mano? Mano, oi, 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 oi. Agua benta, mano. Agua benta, passa lá, passa lá. Mano, peraí, peraí. Vai, vai, vai. Vai. Mano, mano, tem uma biaça aí dentro. É uma fera, velho. Ô, passa, 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 passa. Mano, se fonde, vamos ver se segura. O que é isso, mano? O que deu, velho? O que? Vai, vai. Cuidado aí, mano. Vai daí, mano. Vai. Não segura isso aí, não, velho. Vai, vai, vai. Isso aqui. Ô. Que isso? Vai, vai, vai. Cuidado aí, cuidado aí. Vamos passar, velho. Vai, velho. Vamos passar, segura. Vai. Ô, galera. Ô, 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 ô. Ô, que barulho foi esse aí, velho? O que aconteceu, ô, Yuri? Você tá bem, mano? Eu oi, ô, 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 ô. Eu oi, ô, 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 ô. Oh, ô!